Fala pessoal, eu estou por aqui. Meu nome é José Burgos. Fabricamos camisaria, fabricamos shorts mauricinhos e vendemos para todo o Brasil por bondade de Deus. A gente fabrica, vendemos em Caruaru, Pernambuco, Santa Cruz, de modo singular que lá é onde a nossa estrutura reina. De lá vem ônibus, carreta, excursões de todo o Brasil, de modo que a gente entrega os volumes, produzimos a mercadoria e despachamos para os nossos respectivos clientes de todo o Brasil. Portanto pessoal, neste vídeo aqui eu quero mais uma vez com gratidão na alma, cobrando nada, de coração, passando para vocês aí, jovens, parceiros, logísticas, entrega aí de todo o Brasil. Portanto pessoal, eu quero falar aqui para todos vocês, você que está chegando agora, faz o seguinte, faz o seguinte, dá aquele like enquanto eu tomo meu chá de bodô. Muito bem pessoal, eu quero aqui compartilhar com vocês a logística da nossa empresa. A gente começou com nove camisas e eu quero provar para vocês que é possível fazer uma mercadoria popular com qualidade, qualidade na gola, na costura, no acabamento, na estampa e vamos para cima. Hoje, por bondade de Deus, a nossas costureiras dá 10 mil camisas por semana. A nossa facção, ela dá, não é facção criminosa não, aqui no Nordeste a gente chama facção de roupa, ok? Beleza? Portanto pessoal, por bondade de Deus, a gente, nossas costureiras dá em média de 7 mil e 500, 8 mil shorts por semana. E isso é a bondade de Deus. Hoje a gente tem uma equipe que trabalha, arrojada, trabalha, hoje é feriado e a gente trabalha no feriado também, tá bom? Vamos para o que interessa pessoal, logística. Deixa eu falar aqui de logística para vocês. Vocês gostaram do meu boné? Bacana, né? Eu vou dar de brinde aí para todo o Brasil que dê um like aí, tá bom? Muito bem gente, ó, logística, por esses dias pessoal, a nossa empresa, ela deu um estouro bacana, sabe? A gente agradece a vocês, clientes e parceiros que acreditam no nosso trabalho. Por esses dias aí, aguardem, aguardem, a gente está prospectando um site, a gente está alinhando Instagram, tráfico pago, Facebook e YouTube. A gente está juntando tudo, unificando em um só lugar para estar produzindo conteúdos e estar passando para vocês jovens aí de todo o Brasil. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, a gente vendia essa camisa aqui, ó, que beleza? Por R$ 7,50. Tem aqueles clientes que compram mil, duas, três mil peças, a gente vendia R$ 6,50. Portanto, pessoal, dito isto, hoje a gente vende essa camisa por R$ 9,99, R$ 11,99. PM, G e GG, nossa fórmula não é reduzida, tá? É uma grade adulta, costura na gola, qualidade na gola, no acabamento, é a mercadoria com qualidade, tá? Ela tem a inferioridade dela de um algodão egípcio, uma malha peruana, um algodão 60, fio 60, tá? Que até porque aqui no nosso Brasil, pessoal, geralmente as fábricas, as indústrias, geralmente elas não proporcionam isso para os fabricantes de malha. É lamentável dizer isso, né? Porque geralmente vem, você já percebeu quantos dias assim, ah, eu quero uma, a tua malha é fio 30.1 peruana, porque peruana, já sabe de onde vem. Então, geralmente a galera que fabrica, que produz, infelizmente no nosso Brasil, dá uma malha penteada, mas não é um fio 60, um fio 90, 120, geralmente é importado de fora. Dito isso, pessoal, a nossa mercadoria que a gente trabalha é a fio 30.1 mercerizada, existe a fio 30.1 penteada, ou seja, na minha opinião, por eu ser formado em gramatura de pano, eu tenho convicção do que eu estou falando e passando para vocês, para isso eu estudei bastante. Entretanto, pessoal, da fio 30 para cima, já é considerada uma malha boa no comércio, já aguenta uma lavagem no popular, já a costura, o acabamento já cai legal. Portanto, pessoal, a nossa logística é essa, a gente está trabalhando, a gente está evoluindo com muito esforço, com muita dedicação para dar um melhor atendimento a todos vocês, tá bom? A gente está investindo pesado no sistema via WhatsApp, tá? Fechamos uma parceria aí com empresa topada, portanto, a gente vai robotizar, vai dar ênfase e a gente está investindo, a gente está investindo, vai investir no YouTube, vai investir em tráfego pago, a gente tem uma equipe aí maravilhosa, é um casal, logo, logo ele vai estar aí mostrando aí um videozinho abaixo aí, para vocês terem certeza de onde vocês estão entrando, pisando os pés. Agora me dê aqui também, vai? Oi, gente, oi, oi, quem é que grava aqui, os vídeos aqui, ó? Tá? São nossos parceiros, pessoal, pessoas dos quais Deus colocou na nossa vida, de ambos, trabalhamos juntos aí, e ele é o cameraman, é ele aí, ó, que faz os vídeos, faz os takes aí. É, ela fica com a beleza. É, muito bem. Tá, gente, são pessoas da gente aí, trabalham com profissionalismo extraordinário, tá bom? E louvamos a Deus pelo profissionalismo deles, e eles têm que vir morar aqui na nossa região. Vem que mora, homem, vem que mora, vamos morar para Jesus dar uma Ferrari ao homem aí, para vir de Ferrari. Muito bem, gente, é de confiança, pode fazer trabalho com essa equipe aí, pessoa show de bola, a humildade veio, ficou aí, tá bom? É, a gente da nossa empresa Burgos Camisaria, confia demais nessa galera aí, nessa equipe, é um casal extraordinário, sem palavras, sem palavras, tá bom? É, eita, uhul! E investindo, comprando sua mercadoria de olho fechado, tá bom? Temos estrutura, a gente tá aqui na transparência, a gente dá o nosso rosto, no popular, como se diz, a gente dá a nossa cara a tapa, tá? E a gente cobre qualquer despesa, o cliente comprou, não gostou, e manda de volta que eu devolvo teu dinheiro, mercadoria com qualidade. Zé, mas a minha logística ainda não tá andando, não tá caminhando, o caminho é esse, Instagram, tá? Tráfico pago, é, 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 YouTube, junta, investe por aí, vai por aí que esse é o caminho das pedras, vai por mim que tu passa de ano, tá bom? Então, portanto, entre nesse caminho, que esse é o caminho das pedras, esse é o caminho de hoje, por bondade de Deus, a gente ter 31 funcionários, sabe? Direto e indiretamente trabalhando com a gente. Então, a gente tá aqui pra escancarar, mostrar a realidade. Macapá, Roraima, Belo Horizonte, São Paulo, é, é, Minas, todo o Brasil, pessoal, hoje, por misericórdia de Deus, compra a gente, tá? Então, faz isso, esse é o caminho, compra um pouco de camisa pra fazer o teste. Zé, eu quero quem vem por correr, a gente envia, a gente envia, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo aqui que a gente fez pra vocês, e vamos que vamos, Deus já abençoe tua casa, abençoe tua família, e até o próximo vídeo, querendo Deus!